Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Pode Harmonizar, um podcast com conteúdo para médicos e pacientes que realizam ou desejam realizar procedimentos de harmonização. Eu sou Ivan Gricuk da 5576 Marketing. Hoje temos um convidado muito especial, o renomado cirurgião plástico doutor Almir Naco, criador e pioneiro da revolucionária técnica de harmonização facial e corporal chamada bioplastia. O doutor vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é essa técnica. O doutor Almir Naco é responsável por tantos, mas tantos médicos entrarem no mundo da estética através de procedimentos minimamente invasivos e com mais de 30 anos de experiência em procedimentos definitivos, os seus resultados são nada menos do que espetaculares. Então, doutor Naco, vamos começar pelo começo. Por que você escolheu ser médico? Bom, eu sou de uma família de médicos, né? Nós somos oito irmãos dos oito, cinco homens e três mulheres, né? E desses cinco homens e três mulheres, desses cinco homens, todos são médicos, com exceção de um dos irmãos que entortou para o direito, que é divulgado. Meu avô também era médico. Já vem de muito tempo, então. A gente tem um médico aqui em São Paulo, que é o doutor Ivan Hollenberg, né? E o doutor Ivan, uma das coisas que ele fala também é que a família dele toda é médica, é de médicos, né? E inclusive, acho que o avô, o bisavô dele tem um diploma assinado pelo imperador. Na época, os diplomas de medicina eram assinados pelo imperador. Meu bisavô também tinha. Bacana. Então, tem uma história longa também, né? Na época do reinado e tudo. É, foi médico do reinado, da princesa Isabel. Pois é. E doutor, você é o criador da bioplastia. A bioplastia é uma técnica que ela, assim, transformou a medicina estética para sempre, né? Existe um... Dá para a gente mensurar realmente um pronograma. A chegada da bioplastia, ela possibilitou diversas harmonizações, né? Tanto faciais quanto corporais. A medicina estética, ela mudou para sempre, em todos os sentidos. Como é que você desenvolveu essa técnica? O que é essa técnica, doutor? Bom, a bioplastia é uma plástica sem corte, sem cirurgia, através do implante de biomateriais por processo minimamente invasivo. Então, através do buraquinho de uma agulha, a gente faz verdadeiras plásticas. Então, a bioplastia é uma tecnologia que, acredito, que veio para praticar. Uma vez que ela torna fácil problemas difíceis de solução e torna possível problemas, muitas vezes, impossíveis de solução por métodos convencionais. Bacana. Como é que você desenvolveu essa técnica, doutor? Como é que, assim, você surgiu, assim, você vai fazer cirurgia plástica, né? E aí você decidiu que não queria mais operar, resolveu fazer com o enchimento. Como é que surgiu isso? Isso aí, a bioplastia surgiu com o professor Erzek, lá dos Estados Unidos, que trouxe para o Brasil o bioplastique, que é um biomaterial, é feito de silicone. São partículas de silicone, mas não são partículas irregulares, tipo pipoca, assim, em formato de pipoca. Então, era mais para tratar defeitos de calota craniana. Calota afundada, né? No máximo, eles faziam correção do bigode chinês. Então, como sou cirurgião plástica por formação, então, minhas ideias, com a experiência que eu tenho em cirurgia plástica, eu transferi, assim, criei os processos minimamente invasivos, né? Bacana. Então, daí eu, como, para aumentar um queixo, a gente moldava, comprava um silicone assim, um tablet de silicone, ia com um bisturi e moldava uma prótese de silicone para implantar na pessoa. Então, eu fazia máscaras de gesso, eu moldava o rosto da pessoa, e daí eu moldava no gesso ali a quantidade que eu teria que aumentar para dar um bom equilíbrio perfil, né? Dá com um trabalho grande, então, né? Daí eu, eu media o que eu mentei no gesso, fazia a prótese, o molde da prótese, de acordo com um estudo que eu tinha feito em gesso. Mas, então, era complicado, né? Ah, até fazer um molde, o gesso secar. Tinha que fazer uma incisão aqui, por dentro da boca, no suco de engívor labial para ir descolando, cortar os tecidos moles até chegar no periósteo, daí descolava o periósteo, daí introduzia a prótese ali para, daí tinha que estruturar. Daí me veio a ideia de fazer com o bioplastique, comecei a fazer com o bioplastique, e deu certo. Os resultados foram muito bons. Então, daí eu comecei a fazer linha de mandíbula também, defini a linha da mandíbula, amassando o rosto para criar aquele efeito blush. E o resultado foi entusiasmante. Eu via para os pacientes, que os pacientes ficavam muito felizes com o resultado, muitos pacientes, eu faço que estão felizes, chegam a chorar de felicidade. Então, assim que teve o início, e agora está melhor ainda, porque o bioplastique era partícula de silicone sólida, em formato de pipoca, então é difícil a acomodação. É que são formatos irregulares, o formato de pipoca, não dá para implanta e não dá para harmonizar o implante que a gente fez. Não sabe como é que vai ficar o formato. Tranca na outra. Então, agora, pode emitir o metacrilato, porque as partículas são regulares, todas maiores do que 30 micras, do que 40 micras, porque uma partícula menor do que 30 micras é fagocitada e permanece permanentemente fagocitada. As maiores do que 30 micras, o macrófago ainda consegue fagocitar, mas não consegue sobreviver, pode dar uma inflamação crônica. E as maiores do que 30 micras, o macrófago não pode fagocitar uma partícula maior do que ele mesmo. Então, aí que está o segredo. E essas partículas do polimetilometacrilato, PMMA, elas são arredondadas e são de fácil acomodação. São micropartículas que passam através de uma microcânula. Então, a microcânula é uma agulha, é semelhante a uma agulha, mas a ponta é arredondada e é fenestrada lateralmente. Ela sai, né? O fenestrado é como se fosse uma janelinha lateral. É uma janelinha lateral que sai por ali. E outra grande vantagem do polimetilometacrilato que eu uso, que tem excelente qualidade, não é um veículo orgânico. E o bioclastic era... Era orgânico. Era orgânico. O veículo orgânico tem que ser feito teste, né? Era colágeno... Bovino. Bovino, então. Então, tinha que fazer o teste antes. Aí, às vezes, o próprio teste, a gente fazia o teste, e o próprio... Às vezes, o próprio teste sensibilizava o paciente. E quando eu ia fazer a aplicação, dava a reação, mas nunca era. E como é que surgiu isso de usar o PMMA? Assim, você usou o bioclastic nos primeiros procedimentos. E por que o PMMA foi escolhido? Por causa que eu era um veículo não proteico e pela regularidade das partículas, não é que as partículas são regulares. Até hoje, uma das coisas que falam muito... Forma colágeno isoladamente ao redor de cada partícula formado colágeno. E ele fica isolado, não fica em contato com o organismo, não é? Porque é encapsulado e elas estão ali, mas é a mesma coisa que como se não estivesse. E uma das coisas muito interessantes hoje em dia é da... Até que o Chacur, o Dr. Roberto Chacur, ele comenta muito, é da regularidade, né? Então, o Dr. acabou de comentar da importância dele ter uma média de 40 micra, né? Ele tem 40 micra em média. E só o PMMA consegue essa quantidade de partículas nesse tamanho, né? Então, tem vários outros preenchedores, só que eles não têm essa regularidade e não estimulam o colágeno como PMMA, né? É um grande estimulador do colágeno, além de ser excelentemente biocompatível. E como é que foi começar a usar o PMMA? Demorou quanto tempo entre o bioplastique e o PMMA, mais ou menos? Daí eu conheci o polimetino metacrilato, um cirurgião prático lá da Alemanha, Lempel. Gottfried Lempel. É, mas o que fabrica é o articol. E o articol também é de colágeno bovino. E daí eu... Hoje em dia é o Bela Fio nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, eu acho que o melhor biomaterial que nós temos atualmente é o polimetino metacrilato. Uma vez que ele não infecta, não migra e não extrui e não precisa fazer testes. Isso é uma coisa muito importante de frisar sempre, né? Que essa parte do PMMA, por exemplo, o que acontece? Por que ele não migra, né, doutor? Porque ele é encapsulado individualmente e ele cria um tecido em volta de cada partícula. A partícula fica lá sempre, né? Também um grande avanço aí foi o uso da pistola, né? Essa pistola que eu também que eu que desenvolvi, essa pistola que libera, cada clique libera uma quantidade conhecida do biomaterial, que libera 0,033 ml do biomaterial. Então, cada três cliques é equivalente mais ou menos a um décimo de ml, né? Então, é muito importante para a gente obter uma boa simetria. Por exemplo, no caso do lábio. Se eu dou três cliques aqui no filtro, vou dar três cliques no outro lado. Se eu dou sete cliques aqui ou oito cliques aqui no mlab, eu vou dar sete ou oito cliques do outro lado, a minha quantidade exata. O mesmo número de cliques que eu dei de um lado está do outro. Então, está garantida a simetria, né? E quando tem uma assimetria, como é que funciona? Quando tem uma assimetria dos dois lados assim, você costuma medir de alguma forma diferente? Por exemplo, a pessoa tem um lado aqui do rosto menor do que o outro ou mais baixo que o outro. Você tem alguma coisa que você costuma fazer para medir isso, para saber quanto vai colocar? Eu faço um estudo da pessoa. Mas, normalmente, todos nós somos assimétricos. Até foi feito um estudo que a simetria perfeita não é bonita. Foi feito um estudo que pegaram as pessoas mais bonitas e, por computação, eles juntavam os dois do lado esquerdo e os dois do lado direito. Então, já dava uma terceira pessoa que não era tão bonita. Então, só em caso assim que se percebe que é simétrico, daí a gente corrige a simetria. Mas, quando é uma assimetria imperceptível assim... Entendi. Uma coisa interessante que você conversou até na entrevista que o doutor fez com o Jô Soares, foi a questão da bioplastia ser uma plástica interativa. O que significa uma plástica interativa, doutor? Porque isso é o ponto alto da bioplastia. É o ponto alto da harmonização facial. Ela é interativa porque ela interage com o cirurgião e o resultado não é aquele que ela queria. Então, eu vou fazendo, por exemplo, no caso do aumento do queixo. Eu aumento um pouco, mostro para o paciente. Não, eu quero um pouco mais. E a pessoa, o paciente, você olha no espelho, né? É, você olha no espelho, ele tem um espelho na mão para dar interação, né? Por exemplo, a linha da mandíbula. Quando eu faço, faço um pouco, mostro para o paciente. Tá bom assim? Não, eu gostaria mais um pouco. Entendi. Aí eu até chegar ao ponto, dentro do padrão de normalidade, né? A paciente, às vezes, quer mais alguma coisa e você fala, chega. Não, não. Se ela quiser que eu hipercorrija, daí eu não faço uma hipercorreção para não sair do padrão da naturalidade. Entendi. E, doutor, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesses anos com a bioplastia? Não, o desafio é os colegas que desconhecem a técnica, tá? Então, como eles não sabem o que fazer, a tendência é combater. Que pessoa que tem conhecimento fala sobre a bioplastia. Quem não tem, não sabe o que dizer, então, falar mal é mais fácil. Tem uma frase no início do teu livro que é capaz de eu falar ela em todos os podcasts, porque eu gosto muito dessa frase. Que é, existem aqueles, este livro é dedicado àqueles, né? Esta obra é dedicada àqueles que sempre acreditaram em mim, àqueles que passaram a acreditar e àqueles que um dia ainda vão acreditar. Pois é, isso está no meu livro, né? Exatamente. Eu acho linda essa frase. É. E é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais profissionais entendendo, né? Estudando sobre o procedimento, estudando sobre o produto e vendo que é um procedimento seguro, que é um procedimento bacana, né? E que ele pode ser, sim, realizado se houver indicação, né? E com um resultado fantástico. E os colegas que fazem uso da bioplastia, eles ficam encantados com os resultados. Eles ficam encantados, amam a bioplastia, né? Os que não conhecem tendo a que combater. E depois tem os laboratórios concorrentes que fazem muito marketing em cima de um produto que não tem as qualidades que tem, pode mexer no acrilato. Pois é. E, doutor, a gente estava até conversando agora há pouco no caminho, né? Que, assim, quem conhece o teu trabalho, quem conhece os teus resultados, eles, assim, as pessoas sabem, né? Que os teus resultados são incríveis, né? Você tem dado cursos, né? Ultimamente, você tem dado cursos no Brasil, no exterior, né? Alguns dos resultados que você mostra nesses cursos, nessas palestras, eles, assim, eles parecem mágica, né? Tem caso de correção de assimetrias, tem caso de fazer a pessoa falar de novo porque a pessoa perde a voz. É, assim, é uma coisa espetacular. As cores vocais. Isso. Você tem noção de quantos procedimentos que você já fez até hoje, doutor? Bom, atualmente eu tenho cadastrado mais de 20 mil pacientes, né? Agora, nesses 20 mil pacientes, eu não sei, os que fazem, em geral, dão uma média de 4, 5 bioplastias em cada paciente. É como um dentista, né? Que tem, tem um paciente, 32 pequenos pacientes dentro da boca. Os dentinhos, né? Então, na bioplastia nós temos, num paciente só, nós temos várias áreas que a gente pode atuar na massa do rosto, para levantar a nariz, para aumentar o queixo, para definir o lábio, aumentar o vermelhão do lábio, para definir a linha da mandipa, deixar as pessoas mais saradas, que têm preguiça de fazer ginástica, né? Então, peitorais, definir o músculo das pernas, principalmente, em mulher a gente tem feito trabalhos maravilhosos, que definem esse músculo aqui, o plástico lateral, dá um... O pessoal comenta muito, né? Cruzar as pernas assim, dá um mito assim... Os médicos, eles costumam falar muito nos cursos, etc., que a pessoa que faz a bioplastia, ela faz um procedimento contra MMA, etc., ela costuma gostar tanto do resultado, que ela volta para fazer diversos outros procedimentos, né? Muitos pacientes choram de felicidade, quando você olha no espelho assim, choram de felicidade. Você tinha comentado esses tempos atrás também, que teve uma paciente que chegou para você, né? E você fez alguns procedimentos nela, depois chegou um amigo teu e falou assim, que procedimentos que você fez nessa paciente, doutor, porque está tão linda assim... Você falou para essa pessoa que você fez o procedimento que você chama de 2R, né? Que é o rosto e o resto, né? Então, quais são as partes que você pode fazer o procedimento da bioplastia? A gente pode fazer em duas partes, né? Uma do pescoço para cima e outra do pescoço para baixo, né? Fazer em toda a parte muscular, né? Toda... não, toda... Mais partes também? Em qualquer parte do organismo. Bacana. Ele é bem aceito. E tem algum caso assim, doutor, algum caso especial, algum caso de sucesso, assim, espetacular, ou, assim, um caso que seja o teu favorito? Dá, tem vários. Amanhã, na apresentação, eu vou mostrar uns casos muito interessantes, uns casos que... Bacana. A gente está gravando hoje, né? Mas amanhã a gente tem um evento gigantesco, que é o Bios, né? Acho que é o maior evento de preenchedores definitivos que já aconteceu, acho que no mundo, até. Acho que vai ter mais de 400. Então, vai ser muito bacana. Foram mais de 400 inscritos. Foram mais de 400 inscritos. Então, está muito bacana. Muito bacana. E, sim, doutor, quais foram os momentos, assim, mais gratificantes da tua carreira até agora? Bom, isso aí é... Por si só é um... O doutor ganhou a medalha farroupilha, ganhou música, tanta coisa. Assim, qual que é o que o doutor mais se orgulha? Ah. Eu fui... Foi o... Essa... Essa... Essa medalha do troféu farroupilha. Só eu e o Pitangui que recebemos. Os únicos dois cirurgiões de parte que receberam essa comenda. Você teve uma época que era a época do Pitangui, assim, também, da ascensão do Pitangui, né? E eu já vi vários relatos que, por exemplo, nos congressos que vocês iam, as pessoas iam todas para cima de você, mesmo estando Pitangui lá. É verdade isso, doutor? Não, isso aí é... Pitangui foi um grande cirurgião plástico, muito prestigiado. E... 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 Dimiro muito. Dimiro muito. Dimiro muito. Porque... Acho que não... Acho que é o cirurgião plástico mais conhecido no mundo inteiro. Pitangui. É, o doutor está indo pelo menos para um caminho também espetacular, né? Que os médicos que fazem bioplastia, por exemplo, só no... Eu estava até comentando isso com um outro cirurgião plástico, o doutor Eduardo Nunes, esses dias. Que o número de médicos que fazem bioplastia, ele tem aumentado tanto nos últimos anos, né? E até uma coisa que eu comentei com ele foi o seguinte. Falei, doutor, o número de médicos aumentou absurdamente. Por exemplo, no grupo do Biosimetrico aumentou coisa de cinco vezes no último ano e meio, né? Então, assim, os médicos estão buscando mais cursos. Tem muitos cursos acontecendo. Se o procedimento fosse perigoso, não fosse seguro, a quantidade de casos... O doutor Nunes comentou que ia ser uma epidemia, a quantidade de casos de intercorrência. Mas não tem intercorrência. Não tem o índice de complicação de uma bioplastia bem feita, com material de qualidade. O índice de complicação é muito próximo de zero. O que acaba sendo até diferente da cirurgia plástica, né? É, diferente. O índice de complicação é diferente. E na cirurgia plástica você tem toda uma questão de recuperação, né? Isso da bioplastia ser uma técnica minimamente invasiva, doutor? Tem muita gente que fala, mas minimamente invasivo, o que é o minimamente invasivo, por exemplo? Se você comparar o minimamente invasivo com o invasivo, qual que é a diferença das duas? Porque a bioplastia lá não tem cortes, né? A gente faz um botão anestésico, com uma anestesia utilizada para os dentistas, né? E com a pontinha de uma agulha a gente faz um pertuito ali e entra com a microcânula, que também é um dos instrumentos que deram segurança para a bioplastia foi o desenvolvimento da microcânula. Até essa microcânula para anestesia foi desenvolvida por mim. Qual que é a importância da microcânula, doutor, para a técnica? Porque na tua aula tem uma explicação muito legal. Mas por que a microcânula foi tão essencial para a criação da bioplastia? É essencial porque ela tem a ponta arredondada e fenestrada lateralmente e penetra por divulção, né? Ela vai afastando, à medida que ela vai penetrando, ela vai afastando os tecidos, diferentemente da agulha. A agulha é como se tivesse um bisturi na ponta, a agulha vai cortando tudo que encontra pela frente. A microcânula, então, ela não corta os vasos, por exemplo? Ela encontra um vaso, ela desvia. Encontra um nervo, ela desvia. Então, ela nos dá muita segurança e não tem o risco de injetar intravascular, que dá problema lá. A doutora Tabita, esses dias atrás, a Tabita Nunes, aluna do doutor, inclusive, ela fez uma brincadeira no consultório para demonstrar sobre a cânula. Então, ela pegou uma bexiga com ar e uma bexiga com água. E ela ficou brincando com as duas bexigas, né? Então, ela primeiro foi com a microcânula, com a bexiga com água, pesando assim, né? Batendo na microcânula, apertando a microcânula, a bexiga está indo para o lado e nada da bexiga foi lá. A agulha parece que você não chega nem a encostar a agulha, parece que o balão já explode, né? Ela fez uma bagunça no consultório. Mas, assim, é impressionante, né? Excelente a ideia dela. É impressionante essa diferença, né? Porque a agulha, ela vai rasgando tudo que ela vê pela frente. Se você passar uma agulha pela mão, ela sai do outro lado, né? Praticamente. Isso que torna minimamente invasivo o processo. Sem ter cortes, etc. A recuperação é muito mais tranquila, né? Como é que sai uma paciente da bioplastia? A grande parte dos casos, a paciente pode sair da clínica e ir para uma festa, né? Bacana. Ela sai andando do procedimento. É. Chega caminhando, sai caminhando. Por exemplo, na bioplastia de glúteos, o paciente que faz e fica cheio de dedo quando vai sentar na mesa de procedimento. A gente diz, não, pode sentar à vontade, que não sai do lugar. Então ela chega caminhando, sai caminhando e até teve uma colega aqui de São Paulo que foi fazer o glúteo comigo em Porto Alegre e saiu da clínica, foi jantar fora e já foi para a balata no mesmo dia. Bacana. E falando nisso, o doutor atende em Porto Alegre hoje. Eu acho que repouso e caldo de galinha não fazem mal para ninguém. Eu acho que é bom. Tem algumas precauçõezinhas, né? É bom ter. O doutor hoje atende em Porto Alegre e em Miami também, né, doutor? Não, nos Estados Unidos eu estou, por enquanto, só estou dando conferências. Ah, entendi, entendi. Na tua clínica em Porto Alegre o doutor recebe muitos famosos também, né? É, lá a gente recebe pacientes do mundo inteiro, né? Pacientes do mundo inteiro. Tem uma história que tem uma... O paciente mais longe que eu recebi até hoje foi do Japão. Mas como o Japão fica aqui embaixo, mais longe do que o Japão, vai ficando mais perto que não tem como ficar mais longe. E doutor, é verdade que na tua clínica tinha uma porta secreta para celebridades? É, tinha, mas não... Hoje em dia as celebridades não... Elas querem aparecer, né? Não, não escondem nada. Até fiz uma celebridade semana passada e ela... Ela mesmo está postando o que fez comigo. Ela pediu para tirar fotos e tiramos fotos e fizemos um vídeo com ela lá até lá. Vamos voltar um pouquinho para o assunto de riscos e contraindicações. A bioplastia é uma técnica impressionante, etc. Mas assim, como qualquer procedimento, ela tem alguns riscos e contraindicações. Como é que você aborta essas preocupações de pacientes para você garantir a satisfação deles? Por ser interativa, então, o resultado nunca será aquilo que a pessoa não quer. Porque ela está participando do procedimento e eu... Interativamente a gente vai fazendo, vai mostrando, ela vai concordando, vai sugerindo. Então, a gente... E um dos segredos da harmonização facial, da bioplastia, é procurar se errar e errar para menos, né? Quer dizer, se a gente erra para menos, o paciente diz... Oh, doutor, eu gostaria mais definir da minha linha da mandíbula. Então, daí, em vez de dar um... Já teve a alegria de ter feito a primeira vez, daí se dá a segunda alegria quando ela complementa, né? E, doutor, assim, olhando para o futuro, né? Cada dia mais, a gente até comentou agora há pouco, cada dia mais a bioplastia tem sido reverenciada, as pessoas têm se esclarecido sobre ela. Hoje em dia tem uma pós-graduação em bioplastia, que o doutor, inclusive, foi na aula inaugural, foi homenageado, né? E a bioplastia está sendo cada dia mais divulgada e aceita, né? As pessoas já estão entendendo que a bioplastia é um procedimento seguro. Como é que você vê a bioplastia evoluindo, assim? Quais são as próximas fronteiras, assim, da técnica? Para onde que a técnica vai? Quer dizer, agora, isso aí não... Aqui não tem fronteiras, né? Isso aí agora, recentemente, eu desenvolvi uma nova técnica para a celulite. também, sem corte, sem cirurgia, sem uso de agulha, sem uso de bisturi. Por um buraquinho de uma agulha, a gente consegue corrigir a celulite. Faz um buraquinho e acaba a celulite. É quase como um passe de mágica. E o resultado disso é definitivo, doutor? Um resultado definitivo e com participação ativa da paciente. E os resultados se vêem na hora, né? O paciente fica maravilhado com os resultados. Certo. Isso aí, essa inovação da celulite, eu entrei com processo de patente. Então, no próximo curso, a gente já vai ver por aí uma nova técnica para tratar a celulite definitiva. Bacana. Doutor, para a gente encerrar, mais uma pergunta, depois a gente pode fazer mais algumas também de extra. O que você diria para alguém que está pensando em seguir carreira na medicina estética? Você daria algum conselho especial? Não. Acho que o caminho é esse, né? Por os processos minimamente invasivos. Eu sou uma pessoa que durmo tranquilamente. O que não acontecia comigo na prática convencional. Às vezes, a gente fazia um lift em uma pessoa. Então, a gente dormia meio preocupado, né? Porque, às vezes, um espirro assim, rompe um vaso. Um vaso começa a vazar e dá um hematoma. Aí, a gente tem que intervir. Se não intervém, pode dar necrose, né? Então... Tem que ficar sempre em contato, né? É. Eu acho que a bioplastia é o antidote mais tranquilo. Não tem intercorrência. Nunca fui chamado à noite para... Então, você recomendaria investir nessa área da bioplastia? Será que é um bom caminho? Eu acho que é o caminho. É o caminho. Porque, hoje, eu sou cirurgião plástico por formação, né? Então, à medida que eu fui crescendo, dentro dos processos minimamente invasivos, chegou um ponto que eu, de manhã em diante, não vou mais operar ele. Nunca mais operou. Então, meu anestesista ficou... Ficou... Ficou o meu inimigo. Ficou praticamente o meu inimigo aqui. Uhum. Que é... Que ele diminuiu... Absurdamente a renda. É. Então, ele ficou... Ficou bravo comigo, mas... O importante é a satisfação dos pacientes. E isso que importa é que a satisfação dos pacientes é mais importante que o dinheiro. Uhum. Exatamente. Isso é fantástico. E, doutor, uma... Aproveitando aqui um pouco da satisfação dos pacientes, né? O doutor tem vários casos de correção de síndromes, de correções, assim, de... De coisas que... Quando eu vi pela primeira vez, eu não sabia nem que existia, né? E tudo isso através da bioplastia. É. Isso é uma coisa impressionante, né? E, assim... Além de tudo isso, né? Dessa criação toda, o doutor tem vários livros publicados em inglês, francês, né? Tem no Kindle, tem livros disponíveis na Amazon, né? Então, assim, é impressionante, doutor, a quantidade de material e de informações que tem disponível hoje em dia sobre a bioplastia. E tudo isso graças aos teus estudos, graças ao teu trabalho, né? Escrever aqueles livros deve ter dado um trabalho gigantesco também pra documentar tudo, né? A quantidade de casos, as explicações no livro, elas são maravilhosas. As figuras, o passo a passo, eles são assim... A gente costuma falar que a bíblia da bioplastia é o teu livro, né? Então, assim, ele dá tudo lá, praticamente, né? E, assim, a minha carreira no marketing, ela mudou completamente depois que eu conheci a bioplastia, que a gente começou a trabalhar com isso, né? Eu digo que muito do... Eu até já falei isso com o doutor também, muito do que eu sou hoje, do que eu tenho hoje, foi devido a essa tua invenção. O Maurício também, do Biosimetrico, uma vez ele foi fazer um discurso em homenagem ao doutor, que foi por causa do senhor que tudo isso que existe hoje aqui, que a gente tá presenciando hoje no mundo da bioplastia, tá acontecendo. Então, amanhã a gente tem um congresso pra 400 médicos. Isso me dá muita satisfação, né? Porque a gente vê que cada vez tem mais adepto isso aí, é uma coisa que ninguém vai conseguir inibir. O Maurício usou uma expressão esses dias que eu achei muito legal, né? Acho que ele comentou contigo também, que somos todos filhos de naco, né? Os filhos postiços, né? Então, assim, todos nós, na 5576, no meio da bioplastia, todo mundo tem um respeito pelo doutor absurdo, né? A gente, assim, é muito bom ter o doutor pra gente. Ter o doutor no evento amanhã também vai ser maravilhoso, tenho certeza. E foi uma honra gigantesca te receber aqui, doutor. É uma honra muito grande. Muito, muito obrigado por ter vindo. A família da bioplastia tá crescendo em dimensões... Tá crescendo, tá mais que coelhinho. É. Na enésima potência, sim. Exatamente, exatamente. Tem cada vez mais médicos, tem cada vez mais cirurgiões plásticos, inclusive. É. Que estão entendendo. Então, isso é um movimento muito bacana, muito legal mesmo. É, isso mesmo. Traz muita satisfação pra nós que somos membros dessa grande família que tá ficando cada vez maior, né? Tá crescendo em progressão geométrica. Sim, sim. O doutor gostaria de passar alguma mensagem, de falar alguma coisa, pra gente encerrar? Pois é, acho que tem que agradecer a Deus, né? Talvez. Por tudo, né? Perfeito. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, doutor. O senhor é fantástico. Assim, é um prazer absurdo ter o doutor aqui. É, assim, uma honra ter você aqui em São Paulo pro evento amanhã também. Vai ser um evento espetacular, eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bom. E o doutor vê as palestras, amanhã vão ser, no Bios vão ser, se não me engano, 31 palestras sobre bioplastia, de médicos de todos os lugares do Brasil. Vem médico de Roraima, vem médico do Rio Grande do Sul, vem médico de todos os lugares. Do Iapoque ao Chuí, os médicos no Brasil vão ver a segurança da bioplastia. O Congresso, ele tem o foco na segurança da bioplastia. E essa segurança, ela existe por causa das técnicas do doutor. Obrigado. Obrigado, doutor. Uma honra ter você aqui. Uma satisfação foi minha.